Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Espero que esteja tudo muito bem com vocês. Hoje eu preparei com muito carinho o molde, o passo a passo do molde, do corte e da postura desta blusa com manga borboleta. Maravilhosa! Tenho palavras pra dizer. Ela é encantadora, esta blusa. Se vocês querem, claro, que ela fique bem parecida com essa minha aqui, vocês façam num fundo escuro. Mas, durante o vídeo, a gente vai fazer ela nessa estampa aqui também, que é muito linda. E fica muito charmosa, né? Assim, com fundo claro. No final do vídeo, eu vou colocar essa, que a gente vai fazer juntos, no meu corpo, pra vocês verem os detalhes e verem o que vocês acham. E daí, vocês modifiquem o que vocês querem lá no molde. Ou aumentem, ou diminuem, ou, ah, eu quero a manga mais curta, quero o decote costa mais fechado. Vocês podem estar modificando lá no molde e vocês vão entender ele perfeitamente. Olhem só que maravilhosa! Ela é bem compridinha na frente, ó, igual essa minha aqui, né? Pode estar prendendo ela aqui, assim, deixando assim. Ou deixando ela toda soltinha, que nem estava aqui no começo do vídeo. Ó, a parte de trás dela é bem comprida. Ela é super elegante. Quanto mais soltinha, mais linda ela fica. Então, vocês vão amar essa modelagem. Teste MG tranquilamente. Durante o vídeo, ali na modelagem, eu explico tudo bem certinho pra vocês. Se vocês quiserem diminuir o decote, diminuir manga, tudo passo a passo. Me acompanhem até o final do vídeo, você que quer prender esta manga linda com decote V nas costas e com manga borboleta. Olhem essa costa aqui, gente. Não é encantadora, maravilhosa. Olha só. Fora esse detalhe, né? Que fica, assim, esvoaçante da nossa manga borboleta. Espero que vocês gostem. Me acompanhem até o final do vídeo, que vocês vão aprender direitinho. E no final do vídeo, eu vou mostrar aquela que a gente vai fazer juntinho no corpo. Então, vamos começar a modelagem desta blusa maravilhosa. A modelagem dela é bem fácil e simples, tá? Vocês vão precisar de um papel dobrado que tenha mais ou menos uns oitenta centímetros de comprimento e trinta e cinco de largura, beleza? Que é mais ou menos a medida da largura das viscoses. Então, pra gente não precisar fazer as costas cortadas, a gente vai fazer a parte mais larga dessa blusa com trinta e cinco, beleza? Então, vamos começar aqui pelo ombro. A modelagem é muito simples e fácil. Essa que eu vou fazer aqui, veste M e um G, certo, tá? M e G. Não vai vestir um GG, porque daí na largura não vai dar, porque é viscose. Mas, daí, se você for querer fazer um GG, é só você aumentar aqui na lateral. Eu vou mostrar pra vocês onde aumentar na lateral e no ombro, pra fazerem um tamanho maior, beleza? Então, vocês vão começar aqui por cima, ó. Vocês vão marcar aqui, primeiro de tudo, dezoito centímetros. Dezoito e meio, tá? Podem marcar dezoito e meio. Ai, Marília, mas o teu ombro não é com dezenove? Que é da trinta e oito? Sim, gente. Acontece que essa daqui, ela tem um ombro pequenininho. E a cava dela é bem grande, então, o ombro pode ser menor, porque não vai amarrar na minha cava. Quando a cava é bem certinha, o ombro tem que tá bem certinho também. Então, aqui eu vou fazer o ombro um pouquinho menor, beleza? Então, vocês podem marcar aqui, ó, com dezoito, dezoito e meio. Eu vou deixar dezoito e meio, pra ela ficar com uma folguinha maior, beleza? Então, vocês tendo marcado essa medida aqui de dezoito e meio... Deixa eu pegar minha canetão aqui, pra vocês verem bem. Ó, eu marquei essa distância ali em cima de dezoito e meio, certo? Então, eu vou tirar o ombro aqui de sete centímetros, tá? Ó, sete centímetros e já vou fazer uma caidinha aqui de um. Só um, tá, pessoal? Um centímetro e tiro essa caidinha aqui, certo? Então, o que sobra aqui vai ser o meu decote frente. Nesse meu decote frente aqui, nós vamos descer seis centímetros e meio, ó, seis e meio. E vamos fazer o nosso curvado. Pra fazer esse nosso curvado, vocês podem pegar a régua curva ou a réguinha de cava de vocês. Deixa eu pegar a linha aqui, que é o chiquixi, arrumar. Ó, vocês podem pegar a réguinha curva de vocês e colocar aqui no decote, ó. Na marcação de seis e meio, lá do ombrinho, e aqui, e fazer o curvadinho do decote. Esse vai ser o nosso decote frente. E nesse mesmo papel, né, já vamos fazer o nosso decote costas, certo? Então, nós vamos pegar lá daquele pontinho do ombro, vamos alinhar com a ponta aqui, vamos descer trinta e dois centímetros, tá? Desde lá, vamos descer trinta e dois, ó, bem V assim, ó, bem profundo, certo? E então, desse V aqui, bem profundo, vai ser o nosso decote costas, que a gente fez com trinta e três CM, beleza? Aqui o nosso decote costa e decote frente pronto, ombro pronto. A gente vai pegar aqui em cima do nosso papel e vamos fazer uma marcação aqui, ó, de trinta centímetros. Lá em cima, assim, ó, uma marcação de trinta. E nessa marcação de trinta, a gente vai descer vinte e quatro centímetros, tá? Bem retinho nessa marcação lá de trinta, ó, vinte e quatro. Vamos fazer uma marcação. Nessa marcação de vinte e quatro aqui, que a gente desceu, ó, vinte e quatro aqui, e trinta aqui, que a gente foi pra lá, além do nosso ombrinho aqui, certo? Então, a gente desceu vinte e quatro. Aí, a gente pode pegar a nossa reguinha de cava e fazer uma cava, mas essa cava aqui, ela é bem curvadinha, a gente não vai fazer uma cava muito curvadinha, tá? Tem algumas réguas que tem a cava mais, mais retinha aqui no final, né? Outros estilos de régua. Essa daqui, minha, ela é muito curvadinha, eu não vou fazer tão curvada. Então, eu vou pegar, eu vou copiar aqui essa parte dela. Ó, ó, opa, essa parte dessa minha cava. E aqui, na hora de sair, ó, eu não vou sair pra cima, que nem ela sai ali, tá? Eu vou tirar aqui, ó, os dois centímetros aqui, vou fazer retinha assim, ó. Beleza? Não vou sair pra cima nela aqui. Então, eu fiz a minha cava aqui no ponto de vinte e quatro, e do ponto do meu ombro aqui, do trinta, a partir do trinta. Porque essa largura dessa minha blusa aqui vai ter trinta centímetros, tá? Por isso que eu falei que ela é uma blusa que veste MG, porque ela é bem larguinha. E vocês vão ver que, como pra mim, ela vai ficar bem elegante e linda, é, que o modelo dela é larguinho no corpo. Então, pra uma pessoa que usa um tamanho G, vai colocar a blusa, vai ficar bem confortável e ainda vai ficar bonita, beleza? Então, agora, aqui, nós vamos jogar uma lateral aqui, ó, de quarenta e dois, quarenta e três centímetros, ó, quarenta e três. E vamos fazer uma lateral. Nossa, que comprida essa blusa, Marília! Mas é porque tem aquela parte da costa lá mais comprida, então, ela precisa acompanhar a lateral, né? Mas a frente não é tão comprida assim. Então, vocês vão pegar a régua curva de vocês, ó, e vão ligar, assim, esse ponto aqui da cava até o ponto da barra, onde a gente desceu quarenta e três semipara lateral, beleza? Ó, quarenta e três. Então, vocês vão vir aqui embaixo, aqui nessa ponta, vão pegar a réguinha de vocês. Não, a régua não vai alcançar. Vamos pegar a fita métrica, que vocês vão fazer aqui uma marcação de, nesse nosso papel. Deixa eu ver aqui, setenta e nove centímetros, tá? Setenta e nove. E nesse setenta e nove, vocês vão curvar com essa marcação aqui da lateral. Essa daqui é a parte da costa da nossa blusa. E a parte da frente, pra fazer a nossa frente, nós vamos subir aqui uns oito centímetros. E então, nós vamos alinhar essa parte lá com a lateral, ó. Retinho assim, é, mais retinho, tá? A parte da frente dela é mais retinha e a parte de trás bem boleada. Isso aqui no corpo, gente, dá um efeito maravilhoso. Eu só vou tirar esse biquinho aqui, ó. Eu achei que ela ficou muito bicudinha aqui na saída da régua, ó. Tirei mais ou menos um centímetro do biquinho ali. Porque essa régua, ela sai bem pra fora, assim, pra fazer esse contorno lateral. Então, eu tirei o biquinho, beleza? Tirei o biquinho lá, o restante continua igual. Eu vou mostrar pra vocês a largura que ela vai ficar aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, ela vai ficar com trinta e quatro e meio. Quase trinta e cinco centímetros. Quase a largura, a largura todas da viscose, né? E a parte mais comprida, setenta e nove. E a parte mais curta aqui, como a gente subiu oito centímetros, vai ficar com setenta e um. Certo? Olha como é bem compridinha essa nossa blusa. Então, aqui, ó, nós temos uma cava B. Deixa eu mostrar a medida da cava aqui pra vocês, pra vocês irem conferindo a de vocês. Meu Deus, que cava grande, Marília. Trinta e um centímetros. Tem trinta e um centímetros na nossa cava. É uma cava grande? Gente, é uma cava grande. Mas vocês viram ali a blusa, como ela fica maravilhosa. Então, se vocês seguirem essa medida aqui, vai ficar exatamente igual essa blusa com a manga e costa borboleta. Do jeito que vocês viram ali, certo? Então, aqui, a parte do corpo, a gente já pode cortar. Então, o que a gente fez aqui? A gente fez um decote frente com uma descida de seis centímetros e meio. A gente fez um umbrinho aqui de sete. Com uma caidinha de um. Nós temos uma cava aqui de trinta e um centímetros. Ai, Marília, mas vai ficar assim? A cava frente e costa dessa forma? Vai, fica assim, tá? Fica um caimento bom, ela fica bem linda. Então, vocês não precisam cavar mais a parte da cava da frente, beleza? Deixem assim que fica bem certinho. Até porque na parte de trás aqui, a gente vai passar um debrum, passar um viés, né? Uma tirinha e na parte da frente vai a manga. Porque na parte de trás não tem manga, tem só... Deixa eu mostrar aqui a preta pra vocês. Ó, na parte de trás não tem manga, né? É só esse detalhe aqui de regata, ó. Na parte de trás. E na parte da frente, a manga é costurada aqui na cavinha, ó. Morrendo aqui com nada. Tá costurada aqui na cava normal, beleza? Então, é assim mesmo. Se vocês gostaram da blusa, vocês façam essa medidinha aqui. Exatamente como eu fiz aqui, que vai dar certinho, ó. Vejam que eu tirei só o biquinho ali, ó. Mais ou menos um centímetro de bico. Então, se vocês forem usar a régua de vocês, vocês tirem aquele bico fora. Então, como que eu vou utilizar esse molde? Eu vou fazer uma parte comprida e uma parte nessa medida aqui, tá? Então, eu tenho aqui o molde da minha frente e o molde da minha costa. Aqui eu tenho o meu decote frente. Então, aqui eu vou fazer o meu decote costa, ó. E vou dobrar aqui pra quando eu for talhar. Eu vou fazer uma parte com o V comprido e outra parte sem o V mais curta, certo? Então, o nosso molde aqui da parte do corpo tá prontinho. Vamos fazer a nossa manga borboleta pra gente poder talhar aí pra costura, gente. É muito, muito rápido e fácil. Tá claro que pra quem é iniciante aí, parece um bicho de sete cabeças, né? Mas depois que vocês pegarem o jeitinho, vai embora. Então, aqui, ó, a gente vai começar pela parte da costa, pelo nosso decote costa, né? Nossa manga costa. Então, a gente vai alinhar o nosso molde bem certinho aqui num papel na lateral. E vamos pegar aqui na parte de cima, ó, a partir do ombro e vamos jogar 33 centímetros além. Tá? 33 centímetros. E podemos fazer uma marcação bem da pontinha ali do ombro, tá? Tem aqui 33, certo? E vou descer aqui no meu decote costa, porque esse aqui vai acompanhar o meu decote costa. Aqui, nessa hora aqui, ó, dois dedinhos, uns três dedinhos abaixo do ombro. Três dedinhos meus, gente, dá cinco centímetros, beleza? Ó, três dedinhos dá cinco centímetros. Vocês vão descer cinco centímetros aqui e vão fazer uma marcação. Nessa marcação aqui que a gente vai colocar a nossa cordinha pra amarrar no decote costa, certo? Então, aqui, nessa hora aqui que a gente fez isso, a gente já marcou aqui. A gente vai vir aqui embaixo e vai descer 19 centímetros. Fiz uma marcação aqui de 19, ó. Então, agora, ficou mamão com açúcar. O que a gente faz? A gente vai ligar esse ponto aqui com esse ponto aqui. Com a régua não vai dar, ó. Tá? Mesmo que eu queira aqui fazer com a régua, ó, não vai alcançar. Então, nós vamos fazer no olho, ó. Vou pegar aqui... E vou ir até lá, ó. E vou analisando como eu quero esse meu... Se eu quanto mais aberto eu fizer, ó, mais volumosa ela vai ficar. Não, não façam isso daqui. Aqui vocês podem aumentar. Aqui. Agora, se vocês aumentarem muito aqui, vai ficar estranho. Então, vocês, nessa parte aqui, você tem que fazer ele mais estreito e ir abrindo só aqui, ó. Eu já vou passar as medidas pra vocês de como ficou, ó. Tá? Esse aqui é o nosso decote costa. Se eu fizer ele muito aberto aqui embaixo, ele fica estranho. Posso fazer ele mais aberto só nessa parte aqui, ó. Tá? Então, aqui tem que ser um limite mais ou menos assim. Então, aqui, ó. Ele ficou com 33. Aí, vem vindo 31, 29, 27, 24. Até chegar aqui em 19, fechou? Então, 19 vai abrindo numa proporção bem legal. 19, 21, 23, 26. Até chegar lá no 33, beleza? Então, o nosso babado da costa aqui está prontinho. Já salvem o pique aqui da cordinha de vocês. E bora cortar ele aqui, ó. Gente, simples assim. Ai, Marília, achei que ele vai ficar tão volumoso na parte da costa. O que que você pode fazer? Você pode vir aqui, ó. E afunilar ele mais um pouco aqui e tirar a curva, ó. Vai ficar assim, que vão ser dois, né? Essa parte aqui e essa parte aqui. E essa parte, ela fica toda caída, assim, ó. Como vocês viram lá, essa parte aqui que vai cair e dá aquele efeito lá na nossa costa. Então, aqui o meu babado da manga borboleta. Parte costa, ok. Vai encaixar aqui bem direitinho, ó. Certo? Até aqui, ó. Eu esqueci de deixar a folguinha da costura, tá, gente? Aqui, ó. Tem que ter uma folguinha pra costura. Então, como eu esqueci, o que que eu vou fazer? Eu vou encaixar lá em cima. Assim. E vou refazer o meu decote aqui, ó. Ó. Pra deixar essa margenzinha aqui, porque na parte do babado tem uma costura aqui. Então, eu não quero que fique recuxado. Então, eu diminui meu babado lá um pinguinho, só pra ajustar aqui e deixar uma margenzinha de costura aqui, ó. Ó. Cês tão vendo aqui na modelagem? A gente vai fazendo e vai encaixando, que às vezes a gente esquece uma margenzinha de costura. Ou coloca, deixa uma margenzinha muito grande, ou deixa uma margenzinha muito pequena. Aí, a gente vai ajustando. Muitas vezes eu colo com durex. Coloca um papelzinho assim, ó. Cola um papelzinho, cola com durex e faz a margenzinha que você esqueceu. Mas, como aqui eu tenho um babado bem grande na parte da costa aqui, eu diminui aqui aquele pinguinho ali, ó. Ó, tirei esse pinguinho aqui e tá tudo certo. Beleza? Não vai influenciar lá no tamanho, nas medidas que eu dei pra vocês, nada. Mas aí, quando vocês fizerem, que vocês forem fazer essa medida aqui, ó, do babado, vocês deixem aqui, ó, mais ou menos uns sete, oito milímetros pra costura, beleza? Ó, porque aqui vai a costura. No babado da costa. E agora, como que a gente vai fazer essa nossa manga da frente? Porque na frente tem manga, né? Na parte de trás não tem, mas na frente nós temos uma manga linda. Então, eu vou pegar aqui um pedaço de papel. E vamos trabalhar nessa nossa manga. Pra fazer a manga da frente, ela vai encaixar na manga de trás. Vai, tem que encaixar, né? Porque elas são presinhas uma na outra. Então, eu vou arrumar meu molde aqui, bem certinho, ó. Assim que vai ficar a parte de trás. Pra fazer a minha manga, a minha manga vai começar aqui. A minha manga vai começar aqui, ó, no meu ombro. Só que eu preciso deixar uma margem de costura pra dentro. Deixa eu pegar a minha caneta aqui, que eu acho que deve ter caído. Perdi. Então, aqui, ó. Pra fazer a minha manga, eu ajeito o meu molde aqui. Ali meu molde. E vou fazer aqui, ó. Aqui eu tenho o meu ombro, certo? Eu vou começar a minha manga aqui? Não, eu tenho que começar ela aqui, ó. Deixar uma margem de costura e começar a minha manga aqui. Então, eu vou contornar daqui pra lá essa minha manga, ó. Mas ela vai ficar assim? Não, vai ficar muito estranha. O que eu vou fazer, ó. Eu vou ajeitar meu molde assim, tá? Ó, agora eu já tenho isso ali pronto, né? Eu até vou fazer essa medidinha aqui, ó. Ó. Façam assim que vai dar bem certinho, beleza? Então, eu vou tirar a minha manga da costa. E vou encaixar meu molde aqui, ó. Certo? Estou deixando a margem de costura aqui, vou dar uma abridinha nele assim, pra encaixar a minha manga aqui. Bem simples assim, gente, ó. Não tenho medo que vai dar certinho, beleza? E então, aqui, ó, eu vou deixar uma manguinha aqui de uns dois centímetros só. E já vou subir ela aqui, ó. Por que só dois centímetros aqui, Marília? Porque é só essa parte aqui que eu preciso pra fazer a bainha. Porque aqui embaixo do braço, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui embaixo do braço, ó, a manguinha da frente morre em nada aqui na lateral, ó. Eu vou fechar a lateral por último nessa blusa, certo? Eu vou fechar a lateral e fazer a barrinha da parte de baixo por último. O que acontece, ó? Ela morre em nada aqui, ó. A parte da manga da frente. Aqui é a parte da costa, que ela é fira e regata. E a parte da frente aqui é cabinada, porque ela encaixa aqui com a parte da lateral das costas, certo? Ai, Marília, mas eu não acertei bem a medida ali, sobrou um pouquinho. Tira, corrige. Tira essa medidinha fora, não tem problema. A gente faz molde, faz as peças assim, a gente vai corrigindo, vai assentando, vai arrumando, né? Ó, aqui eu vou tirar aquela parte ali e vou deixar aqui os dois centímetros. Vejam que ela fica bem parecida, né? Parte de fora, parte de dentro. Então, você vai vir aqui, ó, e vai ver se vai encaixar na cava de vocês aqui. Se não encaixar, vocês emendem ou façam outra. Não deu, ó. Aqui eu preciso que ela alcance o ombro. Por quê? Porque tem costura na manga e tem costura na cava, então, ela não pode ficar assim. Certo? Ó. Faltando, ó. Faltou aqui quase um centímetro. Então, o que eu faço? Eu posso contornar mais essa minha cava aqui, ó. Tirar essa barriga aqui, deixar ela mais onduladinha aqui, ó. Ó, dá uma entradinha nela aqui. Vão vendo aqui que ela tá mais entradinha aqui? Ó. Eu boleei ela mais aqui, ó. Ó. Nessa região aqui. O que faz com que ela fique maior. A curvatura dela ali, estando maior, ela vai encaixar aqui numa cava maior, olha só. Deixa eu fazer bem direitinho. Ó. Ainda falta um pouquinho. O que eu vou fazer? Eu vou fazer outra manga, aumentando um pouquinho aqui a parte de cima. E assim, vocês vão fazendo os moldes de vocês, gente. Não tem aquela coisa assim, ai, meu Deus. Vai fazendo e vai encaixando, ó. Vou deixar aqui a margem que faltou. E vou contornar ela aqui, lá. Aqui. E aqui. E ela vai encaixar aqui em cima dessa parte, olha lá, ó. Ó, e vai ficar assim na minha peça. Então, essa daqui vai ser a minha manga. Eu vou passar já as medidas... Ó, essa eu vou jogar fora já, que essa aqui é aquela que faltou. Que ela ficou curta aqui na cava, ó. Então, depois que vocês tiverem a cava lá, vocês vão encaixando uma manga assim. Ai, a manga não encaixou? Vai lá, aumenta a manga um pouquinho. Ai, o ombro, achei que ficou tal. Vai lá, aumenta o ombro um pouquinho. Faz a encaixa do molde. E vai criando a peça de vocês, que vocês vão ficar fera. Ó. Então, aqui a minha cava. Cava. Pra vocês não se perderem, gente, porque é bem parecido esse lado com esse lado. Vocês façam um piquezinho aqui, ó. Do lado da cava. E um piquezinho aqui. Do lado da cava no corpo. Pra vocês saberem que esse lado sempre vai encaixar com esse aqui, beleza? Então, agora eu vou vir aqui de novo. E vou fazer o encaixe como se eu tivesse costurando a minha manga aqui, ó. Ó lá, ó. Perfeito, ó. Aqui, ó. Ó. Certinho. Ai, mas ainda ficou um filetinho do ombro. Corta o filetinho fora. Não tem problema. Coisinhas pequenininhas não estragam o molde de vocês, certo? O que não pode é ir lá e tirar um centímetro de um lado. E esse lado não vai mais encaixar com o outro lado. Aí não pode, né? E estraga. Mas a modelagem, gente, é uma brincadeira. É uma diversão. A partir do momento que vocês perceberem que vocês conseguem fazer os encaixes, vocês conseguem diminuir, vocês conseguem aumentar, desde que quando vocês colocarem aí na peça, na hora de costurar, vai encaixar, vocês vão criar vários modelinhos e vão se surpreender. A partir do momento que vocês perderem o medo de fazer isso aqui, ó. Quando que vocês olhassem uma manga assim, vocês diriam que vai ficar assim. linda, maravilhosa, com esse caimento? Nunca, né? Então, percam esse medo de arriscar e de fazer que vocês vão criar peças lindas, tá? Isso eu garanto pra vocês, porque quando eu comecei também morria de medo. Mas, conforme a gente vai perdendo o medo e vai vendo que a gente é capaz de fazer os encaixes com o papel, dando certinho no papel, depois vai tá certinho no corpo, vocês vão ficar encantados com o que vocês podem criar, beleza? Então, aqui, ó, tem a margem de costura aqui, a margem de costura aqui. Agora, eu vou ver aqui, ó, se encaixou bem certinho ali no final da minha manga, ó. Ficou um biquinho aqui, ó, eu vou tirar esse biquinho fora, aí vocês vão corrigindo. Ó, ó, aqui eu vou costurar e lá vai encaixar certinho. Ah, na hora da costura sobrou um piquinho ali? Tira o piquezinho ali, certo? Aqui, a gente já viu que a nossa manga encaixa aqui. Ela é uma manga que fica toda onduladinha, então, ela é assim mesmo, ó. Agora, eu vou passar as medidas da manga. Eu já, vocês já tem a medida do corpo, do comprimento, da largura, da largura aqui. O decote costo, decote frente, a largura do ombro aqui, que é sete. Nós temos uma cava aqui de trinta e um, né? Uma cava de trinta e um, que é uma cava bem grande. Então, por isso que essa blusa vai vestir até um G. Esse babado aqui é maravilhoso. Aqui em cima nós temos trinta e três. Aqui nós temos dezenove centímetros de altura aqui. Então, a gente foi distribuindo essa diferença daqui pra lá, certo? Essa curva de fora aqui do nosso babado costa... Deixa eu passar pra vocês, pra vocês conferirem de vocês aí. Esse babado aqui da costa, ó, a abertura dele aqui... Vai ter... Ó, setenta e nove centímetros, tá? Essa curva de fora tem setenta e nove. E o nosso decote aqui da costa, acho que tem trinta e um, não, trinta e três, né? Trinta e três centímetros. Essa abertura aqui, ó, tem trinta e três centímetros. Do decote costa, ok? Agora, eu vou passar pra vocês a medida da manguinha. A manguinha da frente aqui em cima fica menor, né? Porque diminui o ombro, ó. Tem vinte e sete centímetros. Porque aqui tem a margem de costura também, ó. Certo? Vinte e sete... A curva de fora da nossa manguinha aqui da frente tem... Gente, isso é sem as costuras, né? Não precisa aumentar a margem de costura nesse molde. Do jeito que eu tô mostrando aqui pra vocês, vocês podem costurar. Não precisa colocar mais margem de costura. Podem fazer direto assim, beleza? Aqui, ó, trinta e quatro centímetros a parte de fora. E a parte da cava aqui dentro vai ter trinta e um... Olha aqui, ó, ó. Trinta e um centímetros. Que é a mesma medida aqui da nossa cava. Então, ai, a minha não encaixou, vai lá e aumenta, ó. Não encaixou, vai lá e diminui. Façam a curvinha aqui e deixem esse boleado aqui do lado de fora assim. Até vou repetir a medida aqui, ó. Pra mim anotar, que eu não anotei. Aqui. Trinta e quatro centímetros. Trinta e quatro, trinta e três centímetros nessa borda aqui, ó. Na parte de fora da manga. Fora da manga e aqui da nossa cava, né? A nossa cava aqui tem trinta e um. Uma cava bem grande. Então, essa blusa aqui veste M e G. Pra fazer uma GG, gente, vocês vão pegar aqui na lateral, ó. Como ela já tem uma cava bem aberta e na parte da costa ela fica como regata e a manguinha só na parte da frente. Não tem segredo nenhum. Marília, eu vou fazer uma GG. Dobre o papel assim que nem eu fiz e aumenta aqui, ó, o coração, ó. Aqui, ó. Pode aumentar um centímetro e meio na lateral aqui, beleza? Então, vocês vão pegar aqui, ó. Vou aumentar um e meio, ó. Bota a reguinha, puxa a cavinha aqui, desce aqui, encaixa aqui. Vocês vão ter um molde GG, beleza? Ai, mas daí a manga. Mesma coisa, gente. Vocês vão pegar e vão aumentar aqui, ó. A proporção que vocês aumentaram ali, vocês vão aumentar na manga de vocês aqui. Ai, Marília, mas eu preciso aumentar aqui o babado costa? Não. Não precisa aumentar o babado costa, beleza? Porque ele já vai ficar bem caído, então não precisa aumentar ele. Aumenta só aqui a manga, porque ele não fica preso no corpo. Ele fica preso só aqui, certo? Então, não precisa aumentar nem lá em cima e nem aqui. O que vocês podem aumentar, se vocês quiserem, é o ombro. Mas eu digo que não precisa, porque ela tem já o ombro bem... Ele veste bem, tá? Então, aumentem só aqui, ó. Que vocês vão ter uma blusa GG, bem estilosa, com o ombro que vai cair bem. Vai ficar bem legal nos clientes de vocês ou em vocês aí. Então, assim, até um quarenta e oito, quarenta e seis, quase um quarenta e oito, o GG vai vestir aqui um quarenta e oito tranquilo. Vocês aumentando um e meio aqui, ó. No molde dobradinho, assim. Então, um e meio desse lado, um e meio do outro lado. Vai dar três centímetros na lateral de cada lado depois. Tá? Então, vai aumentar uma quantia bem legal. Então, agora podemos talhar a nossa blusa. Vou mostrar pra vocês a quantia de tecido que a gente vai usar. E vamos pra costura, bem rapidinho. Aqui, pessoal, eu coloquei meu molde aqui em cima do meu tecido, ó. Eu tenho um metro, eu vou precisar pra essa blusa um metro e trinta e três. Um e trinta e três de comprimento aqui, por um e meio de largura, tá? Essa minha viscosa tem um e meio de largura. Nessa estampa linda! Então, aqui eu vou riscar com o lápis, ó. Tem o Giz aqui, tem o lápis, ó. Esse lápis aqui, que bastante gente me pergunta, é aquele que a gente descasca, assim, ó. Lápis próprio pra tecido, né? Isso quando eu não me pego riscando com caneta. Às vezes acontece. Aqui na hora, né, do acontecimento, às vezes a gente pega o que tá mais próximo da mão, mas o certo é riscar com esses materiais aqui, tá, pessoal? Pra não acabar estragando o tecido de vocês. Mas, às vezes acontece, né, a gente se pegar ali riscando com caneta. Então, o que aconteceu aqui, ó? Eu coloquei a minha parte do corpo, vai dar bem certinho na largura do meu tecido aqui, não vai sobrar um pouquinho. A parte da costa aqui, encaixadinha ali, claro que eu vou cortar aqui, né? Porque eu posso deixar, ele vai ficar aberto aqui. Eu vou fazer uma emenda aqui. Ah, eu posso deixar ele assim, Marília, fechado? Pode, mas o caimento com a costura aqui fica mais bonito, tá? Fica bem centralizadinha a costura lá, fica bom. E aqui a nossa manguinha, ó, vejam que ela tá no sentido, a parte de cima, ó, que é a cava, a parte de baixo, e aqui a parte de fora. A parte de cima aqui, ó, tá alinhada com o tecido, tá? Então, deixa aí assim, alinhadinha com o tecido. E aqui a parte de cima do decote costa também tá alinhadinho com o tecido. O vento tá balançando o celular aqui, deixa eu desligar lá o ventilador, que senão vai ficar balançando a minha fumagem. Tá um bafo aqui em Joinville, gente do céu, ó, abafado, abafado, não dá pra aguentar sem vento, sem ar-condicionado ou ventilador. Então, aqui, ó, corpo, babado, costa e a manguinha da nossa frente. São duas manguinhas da frente, são dois babados, e aqui eu vou retalhar daí, né, a parte da frente com o decote aqui e a parte da costa com o nosso V maravilhoso ali. Vamos começar tirando duas, três tirinhas aqui, ó, tá? Uma tirinha pra fazer o decote frente e as cavas, e outra tirinha pra fazer a amarração da parte da costa. Duas tirinhas pra fazer a amarração da parte da costa, né? Então, eu vou tirar aqui nessa pontinha, ó, umas três tirinhas de três centímetros, tá? Ai, Marília, mas três centímetros não é muito estreita, não, gente, três centímetros tá ótimo. Então, vocês vão tirando aqui, ó, três tirinhas. Minhas reservadas, vamos riscar a nossa manga. Quando o tecido de vocês estiver amassadinho assim, ó, vocês que são iniciantes, não cortem assim, tá? Vão lá, passem o tecidinho de vocês, dão uma passadinha, pra vocês não acabarem deixando sobras na talhação, no corte aqui do... No corte da blusa de vocês. Ah, Marília, mas tu tá cortando amassado. Mas é porque eu já tenho prática, né, gente? Eu sei que se fica uma folguinha aqui, eu sei como tirar lá na... Na costura, mas pra vocês que são iniciantes na costura, quanto mais perfeitinho vocês deixarem aqui a talhação de vocês, melhor, tá? Vai ser mais fácil pra vocês. Então, aqui eu já posso riscar contornando toda a parte de fora, tá? Vou contornar riscando toda a parte de fora e depois eu separo, retalho a frente e retalho a minha costa. Aqui eu tenho o pique aqui, ó, mas eu não preciso fazer o pique, tá? Eu fiz só lá na manga, porque eu sei aqui agora, né, pra vocês aí que tão começando, vocês vão saber que a parte que tem o pique lá na manga é a parte que vai ali na cava, certo? Ó, então aqui eu vou fazer uma parte bem boleadona aqui pra parte da nossa costa, ó. Aqui. Então, agora, o que eu faço? Vou cortar. Depois, eu pego uma parte e faço pra minha frente e outra parte faço pela minha costa. Bem simples. Gente, se vocês fazerem essa blusa aqui, vocês vão gostar tanto dela que vocês vão querer ter uma de cada cor. rosa, amarela, branca, vermelha, que ela fica muito elegante. E não é cheia de pence, cheia de prega, nada. Ó, vejam aqui como ela vai ficar bem grande, ó. Pra uma GG, eu só aumento aqui. Ela já é bem compridinha, vocês vão ver ali que ela já é bem compridinha, não precisa aumentar no comprimento. Ai, Marília, eu quero fazer um vestido nesse estilo. Gente, é só aumentar aqui o comprimento. Na parte da costa dela ali, que ela é bem boleada, já fica, né? Quase um vestido. Mas aí, vocês podem só aumentá-la no comprimento. Ó, agora aqui eu vou cortar o meu decote frente. Ó. Minha frente tá prontinha aqui em cima. Separei, ó, peguei só um. Agora eu vou alinhar aqui. Pego meu molde de novo, vou colocar ele aqui e vou fazer a minha frente, ó. Vou dobrar ali, bem alinhadinho lá, ó. Não vou tirar nada lá na lateral, tá? Vou tirar só esse bico aqui da frente, ó. Ó, somente essa parte. E corto aqui. Que é essa parte que a gente tem pra dobrar aqui. Então, essa aqui, ó. Bem certinho aqui. Essa aqui é a nossa frente da nossa blusa linda. Então, pra fazer a nossa costa agora, o que que falta aqui? A parte de baixo já é a nossa costa certa, né? Então, vamos fazer o decote costa pra gente colocar o nosso babado borboleta. Fazer o nosso decote borboleta nas costas. Ó, lindo, maravilhoso. Então, eu vou dobrar meu molde aqui, ó. Vou alinhar ele aqui e vou descer o meu decote aqui. Assim. Dejeito bem aqui os dois tecidinhos pra não ficar torto, né? O meu V nas costas aqui, ó. Ó. E posso descer com ele aqui maravilhosamente bem. Eu tenho aqui a marcação de um pique com cinco centímetros, né, gente? Ó. Aqui que eu falei pra vocês que a gente vai fazer um pique de cinco centímetros aqui na parte da costa. Pra fazer o nosso babadinho, é... Colocar a nossa cordinha pra amarrar na costa. Então... Eu abro a minha costa aqui e faço um pique aqui, ó. De três dedinhos que dá cinco centímetros aqui pra mim colocar a minha cordinha. costa... E frente. Vejam que ela ficou bem ampla, né? Vai ficar uma blusinha bem caidinha. Uma blusa estilosa e caidinha. Agora aqui eu tenho a minha manga, ó. Parte da cava aqui. E... Vou salvar aquele piquezinho aqui pra mim não me perder na hora de costurar. Aqui embaixo é pequenininho aqui, dois centímetros. Centímetros embaixo do braço. Que é só pra bainha mesmo. E ela sobe aqui boleando, ó. Sentido reto do tecido aqui. Manguinhas da frente pronta, ó. Vai ficar assim, uma a cada ladinho. E o nosso lindo e maravilhoso babado costa. Detalhe da costa, né? Ó, o nosso pecote aqui. Aqui tem o piquezinho de cinco centímetros, né? Eu salvei ele lá no corpo também. Aí eu vou ver lá na hora de costurar se é melhor prender a tirinha aqui ou prender a tirinha lá primeiro. E vou contornando a minha volta maravilhosa aqui, ó. Aqui já tá certinho. Essa aqui é o nosso detalhe costa, ó. Ó, gente, que coisa mais linda. Daí ela vai ficar toda caidinha aqui no corpo e vai ficar esse V maravilhoso aqui. Então, agora vamos para a costura. Por onde eu comecei, pessoal? Por onde vamos começar a fazer essa nossa blusa? Pela cordinha da parte da costa. Então, vocês vão pegar uma daquelas tirinhas que a gente cortou. Vão fechar ela de fora a fora. Assim. Ó, fica uma cordinha bem delicadinha, bonitinha. Se vocês cortarem ela com três centímetros, beleza? Então, a gente vai dividir ela ao meio e vamos reservar que essa parte aqui, quando a gente for montar a nossa costa, a gente vai utilizar. Vamos pegar a nossa parte do babado da costa aqui, do nosso decote, ó. Aquelas duas partes lá que vão fazer as asas da borboleta. E vamos passar uma costura aqui, ó. Eu vou fazer essa blusa hoje só reta e over, tá? Pra vocês conseguirem fazer aí no ateliê de vocês, pra quem tem sua reta e over, né? Não tem máquina de debrum ou não tem interlock. Então, ó, passei uma costurinha aqui e vou reservar que eu vou lá na over fazer a limpeza. Então, eu vou olhar aqui se tem mais alguma coisa que eu vou aprender antes de ir lá pra over. Nós vamos pegar aqui a nossa frente, linda, maravilhosa, básica, mas muito elegante, que vai ficar depois de pronta, né? E vamos prender a nossa manga, ó. Olha aqui como é fácil se confundir com essa manga, ó. Por isso que é importante vocês fazerem aquele pique de marcação. Então, nós vamos prender essa nossa manga aqui já, certo? Porque essa blusa, a gente prepara toda a frente e prepara toda a costa pra depois unir os dois, certo? Ó. Então, vai ficar assim, ó. Essa pontinha aqui, ó, é o que a gente vai usar pra fazer a bainha fininha depois. Que vai ficar assim, embaixo do braço. Então, vai ficar aqui, ó, morrendo aqui. Então, nós vamos unir com a parte da costa e vamos fechar. Depois, né? Ó, nossa manguinha da parte da frente de um lado pronta. Vamos prender o outro lado. E aí, a gente vai lá na over fazer a limpeza. Deixa assim, a manguinha bem presinha. Então, a minha manga aqui tá presa na minha frente, eu já vou fazer o meu decote frente. Como que eu vou fazer esse decote frente? A gente pega uma daquelas tirinhas, vou prender aqui, como eu já ensinei pra vocês lá. A passar esse debrum na reta, que fica ótimo. Né? Uns chamam de debrum, outros chamam de viés. Pra mim, é debrum, tá, gente? Eu aprendi dessa forma. Ó, aqui o que acontece? Nós vamos tombar essa costura? Vamos tombar essa costura. Então, a gente pode deixar os dois folgadinhos, ó. O corpo e o debrum. Se eu não fosse tombar o debrum, a gente ia dar uma firmadinha no debrum, ok? Já ensinei isso pra vocês também. Como eu vou tombar, então, eu posso tocar os dois bem frouxinho, ó. Tanto o corpo, quanto a minha tirinha. Então, já posso fazer aqui, ó. Fazer o acabamento aqui. Principalmente, se vocês forem fazer aqui na reta, ok, ó. Então, agora aqui, eu já posso tombar. Por quê? Porque o que vai fazer o acabamento no ombro é a parte da costa. Certo? Ó, já vou fazer aquela costurinha tombando esse debrum aqui, pra ficar aquele decote mara. Bem alinhadinho, muito, muito, muito lindo. Olha só. Depois aqui é só passar e vai ficar aquele decote assim, maravilhoso. Então, minha parte da frente aqui, ó, já tá quase pronta. Por isso que eu falei pra vocês que a costura dessa blusa aqui é muito, muito fácil e rápida, gente. É maravilhosa. Então, aqui, agora, eu vou pegar a tirinha de novo e vou fazer a cava costa. Porque a cava costa não vai manga. A cava costa, ela fica assim. Só com o debrum aqui. Aí, aqui, eu não vou tombar, tá? Aqui na costa, não vou tombar. Vai ficar embaixo do babado. Então, eu vou dar uma firmadinha aqui no meu debrum. Deixa eu botar esse aqui mais pra cá, assim. Então, aqui, ó, eu vou dar uma firmadinha no meu debrum. É puxar? Não é puxar. É só dar uma firmadinha e eu deixo a parte de cima frouxinha, ó. Ó. Tô dando uma firmadinha aqui e tô deixando a parte de cima frouxinha. Pra formar a cava da minha costa, ó. Já vou vir com outra cava aqui. E vou fazer como se eu estivesse fazendo uma regata. Por cima dessa parte aqui, ó. Então, eu passei, ó, a minha tirinha aqui, lá do avesso. Agora, eu vou... Já vou vir aqui fazendo o acabamento bem rapidinho, ó. E agora, eu faço bem bonitinho, bem retinho. Porque eu vou deixar assim, eu não vou tombar. Então, tem que ficar bem bonitinho aqui, ó. Essa parte aqui, que eu vou fazer isso aqui. Ó, ela tem que ficar bem bonitinha, sem muita variação. E sem aparecer a costurinha lá que eu prendisse e essa minha tirinha de debrum aqui, ó. Então, ela tem que ficar, ó. E eu deixei escapar já, ó. Então, eu vou sair fora. Vou abrir. E vou começar de novo. Ó, eu pego aqui. Ai, Marília, mas por que que eu vou começar de novo? Porque eu não quero que fique emenda nenhuma nessa peça. Por quê? É pra mim. E quando eu uso as peças, as pessoas têm que olhar que ela está muito linda, bem alinhada. Por quê? Porque as pessoas vão ficar com vontade de ter uma peça igual a minha. E se elas ficarem com vontade de fazer, de ter uma peça igual a minha, o que quer dizer? Quer dizer que eu, a partir do momento que eu for vender alguma coisa, as pessoas vão gostar. E eu vou vender muito fácil. Por quê que eu vou vender fácil? Porque as pessoas viram em mim, né? Então, assim, ó. Uma das táticas pra você vender o seu produto é você usar o que você faz. E sempre usar uma coisa bem feitinha, bem bonita, bem alinhadinha. Que as pessoas vão querer também, tá? Então, não adianta eu usar uma coisa toda emendada, toda mal feita, toda, né? Sem capricho. Que as pessoas não vão querer. Elas vão olhar. Ai, que alça feia. Ai, que cava mais feia. Olha aqui que cavinha bonitinha, ó. Então, quando pegar um ventinho ali com a minha asa subir... Que o babado abrir, por baixo vai ter uma cava muito bem linda e... Opa! Vai ter uma cava muito bem linda e bem alinhada, certo, pessoal? Então, assim, ó. Isso é uma coisa que vocês têm que fazer em tudo que vocês forem fazer, tá? Ah, ficou uma porcaria? Ficou mal costurado? Ficou mal alinhado? Ha, ha. Outro desmanche e faz de novo? Ou usa em casa, né? Sozinha. Não me saia com essa peça pra as pessoas não verem que ficou mal feita. E vai aperfeiçoando. Cada peça que você fazer, você vai melhorar. Então, se essa minha peça, o debrum, ficou escapado, ficou mal alinhado... A próxima que você vai fazer... Por favor, né, gente? Ha, ha. Já vão melhorando pra chegar a um ponto em que vocês olhem assim e digam... Ficou perfeito. Beleza? Então, ó, aqui eu tenho minha costa. Já estou com a minha parte da cava prontinha da costa, ó. Show, né? Tão vendo ali? Aí, você coloca a parte da sua costa em cima e a tirinha fica lá no meio dos dois, ó. Pra quando a gente virar, ela ficar pra fora, certo? Então, vocês vão fazer isso aqui, ó. Vão colocar a costa de vocês em cima do babado com a tirinha lá, ó. E vão unir aqui o V e vão colocar assim, dessa forma, e vão passar a costura de reta, certo? Então, eu vou prender a minha tirinha aqui no babado. Colocar lá assim, com a minha parte da costa por cima, fechou? Então, ó, ó, prende o babadinho lá, prende a cordinha lá no babado da costa. Então, eu vou passar uma costura aqui. Não precisa ser uma costura muito larga, tá, gente? Ó, um pezinho de máquina ali, ó, e vai levando assim. E vai fazendo o V da costa, ó. Vem, faz um V aqui bem lindo, tá? O bico aqui, ó, bem lindo, que vai ter a costura lá do babado, ó. Você pega e puxa o V, sobe ele bem quando você pegar na costura lá, ó. Peguei na costura da parte de baixo, então, eu vou subir. E encaixa aqui, ó. Cordinha vai ficar dentro, entre os dois, ó. No avesso da peça e no direito do babado. Gente, quando eu fiz essa blusa pra vender, foi assim um sopro. Não ficou nem numa. De tão maravilhosa que ela fica. Então, agora eu faço um pique aqui. Do nosso V da costa aqui, a gente vai passar uma limpeza de over, ó. Aqui tá o direito da peça, eu prendi o meu babado aqui no avesso da peça, ó. Agora, eu passo uma limpeza e aí, nós vamos virar e pespontar ele. Ó, já fiz a limpeza lá na over, certo? Olha só. Fiz a limpezinha aqui, onde eu fiz a costurinha, prendendo o babado no meu decote costas. Agora, eu vou pegar esse meu babado e vou fazer um pesponto aqui, ó. Virei o babado e vou fazer um pesponto aqui, ó. Vou salvar a cordinha junto com o babado e vou fazer um pesponto na parte do corpo, prendendo essa costurinha aqui no corpo, ó. Tá? De fora a fora. Ó. Venho passando essa costurinha pra prender aquela minha costura lá de baixo no corpo, pra não ficar virando. E esse meu decote costas fica bem alinhadinho e não ficar se virando, beleza? Faz o Vzinho aqui e sobe, ó. Cordinha fica pro lado do babado, ó. Não vou pespontar a cordinha aqui junto com o corpo, ó. A cordinha fica aqui pro lado do meu babado da asa ali. Então, agora aqui, ó. Olhem só a nossa costa aqui, maravilhosa com esse babado aqui, gente. Ó, depois a gente passa ela aqui, ó. Assim, ó. Ó. E fica esse babado aqui. Então, agora, como que a gente vai fazer a união da frente e da costa? Simples, gente, ó. Segurem aqui a peça de vocês assim. Porque a bainha aqui é feita por último. Né? Depois que a gente fechar aqui, ó. Fechar o ombro, fazer a limpeza. Aí, a gente vai lá pra bainha do nosso babado. Pra depois fechar a lateral. Então, a gente pega a nossa frente, ó. Que tá com as manguinhas colocadas. Bem certinho aqui, ó. Nossa frente. Ó. Minha frente tá com o decote pronto. O ombrinho aqui acaba costurado e feito limpeza. Então, eu tenho aqui. E aqui, eu tenho o meu ombro da costa, ó. Aqui, meu ombro da costa, tá essa costura. E aqui, o meu babado. Nós vamos prender aqui, ó. Ó. Encosta aqui, ó. Babado. Com a manguinha da frente e o ombrinho, ó. Dá bem certinho, gente. Olha só. E essa parte aqui, que é o ombro da costa, a gente vai vestir a nossa frente aqui, ó. Pra formar o corpo aqui, ó. Ó. Vai encaixar lá com a cava da frente, ó. Então, vendo aqui o ombro da parte da costa, que tá com viés aqui, com lebrunzinho? Vai encaixar aqui com a frente, ó. Com a costura da cava, ó. Então, encaixamos aqui e podemos costurar. E a gente, daí, fecha aqui, ó. Assim, sem segredo nenhum. Lá, encaixa aqui, ó. Segura lá o ombrinho da parte da costa. Encaixa ali com a costurinha da cava. E traz até o final. E daí, quando a gente virar, ó. Virei. Olha que bonito que vai ficar o acabamento aqui do meu ombro, ó. Aqui a minha costa, onde tem minha cordinha. E aqui a minha frente. Olha só que acabamento lindo, gente. E aqui, ó. O meu ombro da costa encaixou com o meu ombro da frente, onde tem a cava da minha manga. Então, aqui vai ser regata na parte de trás. E na parte da frente vai ter a manga. E a parte de trás, o babado fica solto pra ficar esvoaçante. E dá aquele efeito borboleta que a gente quer. Certo? Agora, eu vou fazer o outro. Então, pessoal, ó. Ó. Limpeza. Do ombro que a gente fechou aqui, ó. Olha só. A gente fechou e embutiu aqui o nosso ombro, ó. Limpezinha pronta. Aqui, ó. Eu fiz a limpeza agora nessa costura aqui. E o nosso ombro ficou assim, ó. A junção da manga. Com o nosso babado borboleta aqui da costa, ó. E eu já passei uma limpeza ao redor todo aqui, ó. Da manguinha da frente, ó. Que a manguinha vai ficar aqui quase nada, ó. Que é só a bainha aqui, que nós vamos começar a fazer a barrinha. E passei uma limpeza ao redor do meu babado todinho, ó. Até lá na outra manguinha, ó. Até lá na outra cava, ó. Até aqui, ó. Então, quando vocês forem fechar o ombro, fazer a limpeza do ombro, pra quem vai fazer o over e reta. Quem fizer interlock, já fecha o ombro ali, já pode passar a limpeza também, fechou. Não precisa fechar aqui na reta, né? Pode embutir aqui tudo lá na interlock. Mas, pra quem vai fazer o over e reta assim, é isso aí, beleza? Olha só que maravilhoso que tá ficando, gente. Então, agora, vou fazer a bainha ao redor todo dessa minha manga e desse babado. Ó, acabou aqui. Olha como é que vai ficar a cava da frente, ó. Nada aqui, gente, ó. Agora, eu vou pegar a minha, dobrar ela aqui, ó. Virar, juntar a frente e costa. Olha só, a bainha do babado aqui, da manga da frente do babado, toda prontinha. Eu vou pegar aqui a minha cava da frente. Ó, morreu aqui minha bainha da manga. E vou pegar a minha cava da costa, que a cava é regata, e vou juntar aqui. Deixa eu tirar essa. Pontinha aqui. Vou pegar essa ponta aqui, vou juntar aqui e vou arrematar, ó. Tá feita a minha cava da costa aqui, ó. Que a parte da costa fica regata, ó. E aí, o babado vai cair por cima. Olha. Vamos conseguindo ver aqui como fica a costa do avesso, ó. A costa do avesso fica assim. Então, agora, eu vou passar a costura de reta aqui. E vou lá, ó. Que vai fechar bem direitinho a lateral, ó. Porque a gente deixou direitinho, né? E a parte da costa bem mais comprida do que a minha frente. Oito centímetros, né? A parte do boleado lá, ó. Pega a cava da regata de trás aqui também. Do tebrum, junto com a minha cava aqui da frente, do final da minha manguinha, ó. Junto bem as duas pontinhas. E vou fechar aqui. Talvez, olhando assim, gente, eu fechando, vocês achem complicado. Mas, façam que vocês vão ver que não é complicada. Ela é bem fácil de fazer. A modelagem e a costura dela é muito fácil. E ela é muito elegante. E quanto mais soltinha, mais elegante. Então, por isso, vocês podem fazer esse tamanho aqui. Que vocês vão vender pra quem usa EMG tranquilamente. Agora, eu vou lá fazer a limpeza aqui. E vou fazer a limpeza na barra. E já volto aqui pra gente finalizar ela. Ó, só. Limpezinha aqui na lateral pronta. Vou arrematar aqui embaixo do braço, ó. Vou puxar essa costurinha pra baixo. E vou fazer uma travinha aqui, tá? Vou fazer uma costurinha de compridinho aqui mesmo. Pra ficar bem, bem firmezinha essa costura aqui embaixo, ó. De uns dois centímetros. Eu entrei aqui uns dois centímetros, ó. Faço essa costurinha de uns dois centímetros. Por quê? Pra firmar bem essa pontinha ali, ó. Ó. Perfeito, certo? Então, a gente vai fazer essa travinha embaixo dos dois braços. Não vamos deixar essa costura assim, ó. Solta aqui, tá? Não pode. Então, a gente faz o quê? A gente puxa a sobra de costura pra dentro aqui, ó. Dentro lá da costura. E passa uma travinha aqui de uns dois centímetros. Bem encostadinho na lateral da costura ali, tá? Eu falo dois centímetros aqui, ó. Eu entro uns dois centímetros, tá? Então, fica um acabamento embaixo do meu braço aqui, ó. Bem bonito. E não machuca, né? Não vai assar lá embaixo do braço. Não vai ficar cutucando aquela costura solta aqui, ó. Fica bem lisinho aqui embaixo do braço. Beleza? Então, fechadinha a minha lateral, arrematadinha. Bainha. Bainha da barra agora, fininha também, ó. Não precisa ser tão fininha como a do babado lá de cima, ó. Pode ter assim, um meio centímetro, um pouquinho mais, beleza? Na parte de baixo. Bainha da barra prontinha. Agora, eu vou virar ela do direito. Ela está toda pronta. Agora, só os detalhezinhos finais. Que é o quê? Finalizar a ponta da nossa cordinha. Gente, aqui na cordinha, o que vocês podem fazer? Ai, Marília, eu não gosto de deixar essa cordinha caída aqui. Tem que ficar amarrando, parari, parará. Você pode fazer aqui a argolinha. Colocar um passadorzinho aqui, né? A argolinha de metal. Então, coloca o regulador de alça aqui. Fecha assim e põe o regulador, tá? Você pode fazer dessa forma. Colocar um reguladorzinho de alça aqui pra tá regulando a abertura do decote costa e não precisar amarrar. Mas, como a Marília aqui adora uma tirinha, adora um negocinho pendurado aqui, eu vou deixar a cordinha na minha, tá? Que essa aqui eu fiz pra mim. Então, eu coloco aqui uma ponteirinha de metal que fica pesadinha na pontinha aqui. E esses acabamentos aqui, ó, dão muito valor pra peça, tá? Gente, quando vocês forem colocar ponteirinha, tentem colocar de metal, tá? Então, eu vou amarrar aqui conforme eu quiser lá no meu decote na hora do corpo, beleza? Eu vou deixar a cordinha. E se não quiser a cordinha, também é opcional. Agora, eu venho aqui, ó, no meu decote costa, vou alinhar ele bem e vou colocar a minha etiqueta aqui. Não aqui do direito, vou colocar do avesso. Eu só alinhei ele aqui, ó, pra mim não perder aqui o centro do babado. Então, eu vou colocar a minha etiqueta aqui. Marília, eu não tenho etiqueta. Se você não tiver etiqueta, você vai fazer um arrematezinho aqui, ó. Só pra prender essa pontinha aqui do babado, tá? Se você não tiver etiquetinha. Se você tiver etiquetinha, você coloca etiqueta. Você prenda o babado lá que nem eu fiz, alfinete ele lá do outro ladinho, pra ele ficar bem alinhadinho aqui, ó. Na hora de você fazer o arrematezinho aqui, ó, é um arrematezinho de um centímetro, tá, pessoal? Bem pequenininho. Eu vou prender a minha etiqueta. Então, a etiqueta já vai servir de travinha aqui. Mas, se você não tiver, aí você, né, coloca um arrematezinho ali, bem bonitinho, bem da cor, né, com o fio que você tá fazendo a peça. Bem alinhadinho. Eu vou prender aqui a etiquetinha e a etiqueta já vai fazer esse trabalho pra mim. Ó. Ó, a minha etiqueta vai travar aqui, ó. Ó, ela vai segurar o meu babado aqui travadinho. Tá pronta. Nossa blusa soltinha pra verão com manga borboleta. Está pronta. Gente, ela é quase uma mullet, tá? Ela é bem comprida. Vocês vão ver ela no corpo, né? Ela é quase uma mullet, então, ela veste, assim, várias pessoas e vai agradar muita gente. Agora, eu vou passar e vou mostrar pra vocês no corpo o resultado. Linda, super fluidinha. Gente, olha o tamanho dessa blusa aqui. Ainda veste um tamanho bem maior. Então, se vocês aumentarem um e meio, que nem eu falei lá no molde, vocês vão fazer um GG tranquilo, que vai vestir ali até um 48. E a manga, todos os detalhes. Olhem que maravilhosa, gente. Essa costa aqui, ó. Ela é bem comprida. Se vocês quiserem fazer mais curta, podem fazer mais curta aqui. Também fica linda. Aqui na frente, coloquei assim por dentro. Mas, podem usar ela soltinha, assim, que nem quiser usar com uma calça de montaria, né? Uma leg, ó. Deixem ela comprida. Ela fica bem estilosa também. Bota um saltinho, tá? Vestida pra arrasar. Ou usa ela, assim, por dentro, né? De uma calça social, de uma saia, do que vocês quiserem. Então, aqui, a manga bem fluidinha. Todos os detalhes, vocês viram ali o passo a passo. O ombrinho ficou maravilhoso. Olha só o ombrinho aqui, o acabamento, ó. Bem bonitinho, bem feitinho. Então, vocês vão conseguir fazer a blusa manga borboleta de vocês. Pra sair, assim, elegante, com essa manga bem fluidinha. E a rata... Pode fazer vermelha, verde, rosa, azul, branca. Qualquer cor fica linda, né? Então, lá no molde, eu ensinei vocês a aumentar. Gente, pra diminuir, é o mesmo processo. Marília, não quero a manga tão comprida. Diminui a manga aqui. Já diminui o babado da costa também. Aqui, assim, a juntinho. Vai diminuir na lateral. Que nem a, Marília, eu achei que essa sua ficou muito grande. Pra mim, precisa ser menor. Diminui lá, na hora de cortar o molde, na lateral. E já diminui também aqui na manguinha. E tá tudo certo. A parte da costa, que é regata, né? Já vai ficar certinho. Então, se vocês tirarem aqui na lateral, a única parte que vocês vão precisar diminuir é a parte aqui da manguinha. Ó, o final da manguinha. Então, já diminuam ali. Ou façam ela nesse tamanho. E depois vocês peguem aqui, provem, né? Antes de fazer a barra lá de baixo. E diminuam o que vocês querem aqui, que tá valendo. Marília, achei a manga muito comprida. Agora, pro verão, faz. Depois, antes de fazer a barra, de fazer o acabamento, diminui a manguinha e deixa ela mais curtinha. Mas eu achei ela, assim, super elegante. A gente sai por aí, vai pra shopping. Os lugares tudo tem ar-condicionado, né, gente? Então, uma manguinha assim, fica super elegante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E amado essa blusa. Façam aí, depois me contem. Obrigada pra quem me acompanhou até aqui. Um beijo. Deixa um like aí pra mim, pra quem gostou desse vídeo. E até o próximo vídeo.